Você procura tecidos para decoração? Endereço certo, Meneghel Decorações em Americana. São 25 anos de tradição, atende atacado de varejo e a gente vai começar mostrando pra você toda essa linha de importado. Isso mesmo, tecidos importados, pro seu sofá, poltrona, almofadas, você que é tapeceiro, decorador, venha para Meneghel Decorações. Agora gente, para tudo, vamos mostrar a fabricação própria, essa linha que você está vendo agora na sua tela. E a gente vai citar alguns tecidos, olha, tem jacar, gorgurinho, chinile, gobelém, tudo isso pra você e muito mais Meneghel Decorações. Tem ainda toda a linha de perfumaria para ambiente, tapetes, toalhas prontas, manta para sofá e pensa que acabou? Não, tem a parte de cima ainda, vem comigo! Tudo que você imaginar para tecidos de decoração Meneghel Decorações. Tem, olha só, você que tem um buffet, é profissional de eventos, quer fazer toalhas novas, guardanapos, almofadas, olha que exemplo mais lindo. Gente, mas olha, mostra aqui a quantidade de tecidos que você encontra aqui, Meneghel Decorações. E o melhor preço, hein? E aqui desse outro lado, a gente tem um ambiente aqui pra mostrar como que fica. São tecidos da Meneghel Decorações. E vamos falar de preço, almofadas a partir de 30 reais, você encontra aqui, grande variedade de tecidos, é claro, Meneghel Decorações, que fica na rua Anhanguera, 589, americana, telefone 3461 2057. Tudo que você precisa em tecidos para decorações, Meneghel Decorações tem. Vem! Então, vamos lá.